A Associação Independente para Recolha Dados Veteranos Falsificados identifica o veterano barra, mas falsifica o documento onde reta nossa pensão para o seu Estado. Presidente da Associação Independente para Recolha Dados Veteranos Falsificados, José Dias Guterres, Loi Mali, até tem, cada time o governo aprova a nossa comissão de homenagem onde aprova o veterano falso no nosso prejuízo bom para o Estado. Loi Mali já está aqui na Associação Independente para o presidente do Parlamento Nacional semana. Duzentos e tal, setenta e seis dólares por mês. Falso também, minha é uma atuação de familiarismo, partidalismo, colegalismo. A Associação Independente para Recolha Dados Veteranos Falsos, BESIC Atos Lima, não é uma atuação de corrupção. A corrupção é uma atuação de veteranos. O Estado gasta milhões e milhões de batimentos para o Estado, porque não é uma atuação de veteranos, mas não é uma atuação de ter uma atuação. O presidente confirma que a Associação Recolha Dados Veteranos Falsos, BESIC Atos Lima, no processo ciranês, submete a ONU para o Ministério Público, onde continua o processo da Justiça. Carindo Santos, Eliu Gayu, ZMN.